Outro serviço que é importante contratar para viajar, ainda mais hoje em dia, é o chip de viagem. O chip hoje, você viajar para o exterior sem usar a internet, é bem complicado, né gente? Até para trabalhar, para se comunicar com a família, amigos e para explorar o lugar. Com a internet funcionando lá, você consegue utilizar mapa, Waze, pesquisar informação de loja, endereço, tudo, tudo. Você acaba ficando conectado com o mundo, então é muito importante você ter a conexão lá. Você pode ativar o home internacional da sua operadora local, que você já tem sua conta hoje. Geralmente é muito caro, tá gente? Não compensa. Algumas operadoras às vezes fazem promoção, dá uma olhadinha na sua, mas na maioria dos casos não compensa. O que a maioria das pessoas fazem? Compram um chip pré-pago internacional, que é um chip lá do país que vai funcionar no seu celular por um determinado período. Você compra lá o pacote e pronto, você depois não paga mais nada, é muito mais barato. E tem duas opções, você pode comprar no Brasil e você pode comprar quando você chegar lá na Europa. Quais são as diferenças? Chegando lá na Europa, se você procurar o chip e comprar, você vai pagar um pouco mais barato sim. Ele é um pouquinho mais barato, mas na nossa opinião, não compensa pelo fato de que você vai ter que ir até o lugar, você vai chegar no aeroporto sem internet, ter que procurar uma loja, se comunicar em outra língua, colocar no celular, se você tiver alguma dúvida, suporte, enfim. A gente já fez isso umas duas vezes, não gostamos, achamos que a economia não valeu a pena. Então, se você quer economizar ao máximo, esse é o lugar mais barato. Mas se você quiser pagar um pouquinho mais, a gente acha que é mais vantajoso, já tem a opção de você comprar o chip no Brasil. Eles entregam na sua casa, é um chip muito bacana. Já tem o chip digital, os aparelhos mais novos hoje, você recebe um e-mail com QR Code no mesmo dia, você já instala e já tem o pacote lá com a internet para usar no exterior, em qualquer país do mundo. Então, você pode usar depois em outras viagens. A gente acha muito melhor, você já viaja sem essa preocupação, não gasta horas do dia lá nas lojas. Eu acho que valeu a pena, mas aí também vai de cada um. E eu vou, claro, deixar o link aqui que todo mundo sempre pergunta, para vocês darem uma olhada aí nos planos, nos preços e o suporte deles é muito bom. Fala com eles, pergunta qual o melhor plano para esse país, para aquilo, que eles vão te explicar tudo. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links para você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. E eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino para você assistir. E o nosso outro canal para você se inscrever, que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha. Muito obrigado e uma boa viagem.